Me solta, me solta, me solta, me solta, me solta Rebolou, fez o ziriquito, rebolou, fez o ziriquito balançar Eu gosto da nega alatar, eu gosto da nega de samba O pé faz assim, mãozinha pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá O pé faz assim, mãozinha pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá O pé faz assim, mãozinha pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá Pra mulher mexer o bumbum O pé faz assim, mãozinha pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá Vai, vai com o bumbum 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 Com o bumbum Vai, vai 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 com o bumbum 3, 2, 1... BASE! Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da Crayola Me solta! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai! Me solta! Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu subiu, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da Crayola Ai! Me solta! 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 Me solta!